Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, seguinte rapaziada Temos atualização aí no CSGO, uma atualização interessante, tá ligado? Uma atualização interessante, uma novidade no MM, algo impactante que realmente vai mudar a nossa gameplay E temos as cápsulas, que cápsulas? Então, são as cápsulas do Major? Não, não são as cápsulas do Major O que acontece é o seguinte, a gente só soube que não teria Major no ano passado, mas próximo no final do ano Por muito tempo, nós pensamos que, sei lá, tudo daria certo, talvez em outubro, novembro, dezembro, teríamos o Major mesmo que não fosse presencial Só que não aconteceu, a Valve se viu obrigada, por conta da pandemia, a cancelar o Major De qualquer maneira, teve um classificatório, e muito time jogou, e muito time foi bem Aí a Valve classificou todos os times em três grupos de classificação E pela temporada de 2020, essas equipes serão premiadas com um adesivo dentro do CS Como assim? Premiadas Bem, 50% do dinheiro arrecadado com a venda dos adesivos Será destinada à org Cachorro, essas equipes são as que irão pro Major? Uma parte muito provável que sim, mas nada tá 100% definido ainda Obviamente, vocês podem ver aqui que as cápsulas são divididas em três Então temos Legends, Challengers e os Containers Os Legends são os que somaram mais pontos E os que estarão na frente agora em 2021 na classificação pro Major E temos aqui, inclusive, a Fúria, rapaziada É, mano, os Fúria e Legend, muito louco E é por isso também, rapaziada, que aqui em Count Rangers Temos a Boom, né, que é a atual equipe da MIBR Porém, na época, não era o Danoku e sim o Phelps Por mais que sempre o Major, né, a vaga pertence à maioria dos jogadores Que conquistaram a vaga No caso, durante os torneios, a Boom, né, que era a tag que os jogadores representavam E por isso eles ganharam o adesivo Safe Quando o Major acontecer, né, que vai ser em novembro Os adesivos serão dos classificados para o Major E aí, né, se a line-up atual da MIBR for pro Major Muito provavelmente teremos o adesivo da MIBR Muito provavelmente não Quase com certeza teremos o adesivo da MIBR E não da Boom Isso aqui é mais uma compensação, né, pelo esforço de 2020 Enfim, rapaziada Muitos me perguntam Vale a pena guardar esse adesivo? Vai valorizar? Mano, eu não sei, tá ligado? Eu não sei Por exemplo, se essas captas ficarem disponíveis até novembro Outubro que seja, mano, teremos drops demais E aí, assim, sabe? Por mais que a demanda possa ser alta A oferta também será muito grande Então, mano, eu não acredito de verdade Que esses adesivos serão muito caros Até porque, rapaziada Vamos lá Ele não é bonito, né O que faz um adesivo bonito? Tem um background mínimo, minimalista O que seria o background? Seria aquela ilustração atrás da logo da equipe Aquela bola E ela é, mano, muito feia Se fosse só a logo da equipe Ali em cima escrito CSGO E a coroa ali pra 2020 Aí eu diria que esses adesivos seriam, tá ligado? Bem vistos Mas não Não, 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 não Comprei alguns adesivos Erei abrir no final do vídeo Antes eu preciso falar com vocês Sobre uma atualização aí, né Que vai mudar bastante a dinâmica de jogo Do modo competitivo e do braço direito Ah, rapidinho Eu preciso mostrar um negócio muito louco pra vocês aqui nas captas Pela primeira vez temos adesivos dourados dropáveis das equipes, né Até então só era possível comprar uma cápsula e dropar um adesivo dourado da assinatura do jogador Agora também temos das equipes O que é muito legal, tá ligado? Ah, e as skins souvenir, mano? As skins souvenir já dropa com um adesivo dourado lá colado Que você não tem como retirar e colar em outra arma, tá ligado? É uma parada diferente Tem um adesivo dourado solto Algo que eu já queria há bastante tempo E que finalmente a Valve decidiu colocar Eu sabia que era questão de tempo Já já abre essas cápsulas Já adianto que essa cápsula que tá sobrando aqui embaixo Essa cápsula eu vou sortear pra vocês No final do vídeo eu explico o que vocês tem que fazer pra participar do sorteio, beleza? Antes de abrir as cápsulas eu quero falar sobre as outras atualizações no CS, né? Na real a gente teve mudanças aí em alguns mapas Que ninguém liga, que ninguém joga Então, tá ligado? Não vou nem falar Tivemos alterações em um mapa Que é o Appelizium Ninguém joga Ninguém quer saber, né? Do que mudou Mas enfim, vou deixar um link aí embaixo Que você pode acessar e ler tudo com detalhe Agora o que realmente mudou no competitivo no braço direito, tá ligado? Vocês lembram que, acho que duas semanas atrás Faz nem um mês A Valve fez uma atualização que eliminou os bots do modo competitivo no braço direito Ou seja, antigamente Beleza, você reuniu aí quatro amigos pra jogar um compizinho Um caiu na internet Saiu do servidor O que acontecia? Um bot entrava no lugar E aí esse bot Quando alguém do time que ainda tá jogando morre Ele pode, né, assumir Enfim A Valve foi lá e Aparentemente, sem motivo nenhum Acabou com os bots O que foi esquisito Ninguém entendeu nada, tá ligado? A galera até fez meme Ah, tem Major pra resolver Tem VSM pra resolver A palavra do bando VSM De outros jogadores aí Como aquele lá da ANSI Hackers E eles vão eliminar os bots Realmente não fez sentido Eu não entendi, tá ligado? Nem opinei Mas agora tá explicado Eles deram uma solução Que se for pra parar pra pensar Eu acho que é mais interessante Não sei Mano, isso aqui vai dividir opiniões Rapaziada, agora no competitivo E no Wingman Se o seu time tiver menos jogadores Que o time adversário Por pelo menos 3 rodadas Após perder um round Cada jogador de equipe Vai receber 1000 dólares Ou seja É a forma, né, da Valve Tá te recompensando Por estar com um a menos Por que essa recompensa? Cara Muitas vezes Na real Na maioria das vezes Sempre Se alguém do seu time quita ou cai Você não tem culpa nisso Não sei que você tenha Sei lá Derrubado a internet do mano Mas não tem motivo pra você fazer isso O fato é Se você tá com um jogador a menos Passou 3 rodadas Perdeu Cada jogador da equipe Que tem um a menos Vai ganhar 1000 dólares Dentro do jogo, tá ligado? Pra comprar skins, granadas É como se Estivessem falando assim Tá, beleza Você tá com um a menos Você já tá ferrado Então não vai ficar fazendo eco Toma grana 1000 reais faz a diferença Tem um colete Colete capacete Um colete 2 É um kit de granadas É, tá ligado? Dependendo da grana que você tá Pode ser um valor Puxar mal Então assim Ah mano, eu gostei, tá ligado? Porque quando você tava com um bot O que acontecia? Ou o bot fazia merda Levava bomba Sozinho, tá ligado? Ou então você Tipo Tentava picar Um lugar Porque se pegasse uma kill GG Se não pegasse Você assumiu o bot O bot não dropava Tá ligado? Você não tinha como Controlar ele 100% Então eu acho Que isso foi bom Eu acho que a válvula Tava com dificuldade De aperfeiçoar o bot E eles preferiram Colocar isso daí Não sei Vamos ver O importante É deixar claro Que tipo assim Se você quicar Alguém do seu time Aí isso não vai acontecer Tá ligado? Se vocês estão com a menos Porque vocês diram Que cá um jogador de equipe Isso não vai acontecer Não vai ter mil dólares Pra ninguém Aí meu amigo Vocês quiseram quicar Vocês que paguem Com a consequência Certo? Rapaziada Outra novidade muito grande Dessa atualização É que agora Os pins indicam O nome da posição do mapa Que você quer indicar Ou seja Tô aqui na base TR Coloquei um pin no chão Tá indicando aí Base dos terroristas Isso serve para o mapa inteiro Aqui no caso No meio A base de franco Eu chamaria de janelão Selva Né? Será que aqui é a cabecinha? Escadas Enfim É uma novidade aí Que talvez mude nada Mas pode auxiliar Algumas pessoas no competitivo Lembrando rapaziada Que esse pin Por mais que muitos Tenham criticado Ah copiou o valorante Isso e aquilo Manos Pra nós É fácil falar Agora pensa Como isso é útil Pra um mudo Ou um surdo Que está jogando CSGO O surdo não escuta O time indicando Por essa maneira Ele consegue Pelo menos Ter alguma informação O mudo não fala E essa é a forma De ele se comunicar Com a equipe Sacou? Ah Agora eu entendi Então antes de julgar aí Né? Algumas coisinhas Vamos pensar Porque quando a Valve Colocou isso daí Eu vi muita gente Criticando Por nada E rapaziada A Valve também agora Se pronunciou Em relação Aos coaches Que abusaram Daquele Bug do coach Né? Ficou assim Conhecido alguns meses atrás Eu acho que vocês viram E a Valve decidiu Punir Alguns coaches Alguns até De forma definitiva E temos brasileiros Na lista Vamos lá O que a Valve diz Em setembro de 2020 Fomos alertados Para o fato De que muitos Treinadores profissionais Estavam explorando Um bug Do recurso de treinamento Para obter Uma vantagem Injusta Durante as partidas Desde então A E-Scike Publicou os resultados De suas investigações E as sanções resultantes Em nosso acompanhamento Decidimos que os treinadores Que exploraram o bug Da câmera Não serão qualificados Para participar De alguns eventos Futuros Patrocinados pela Valve Esse número Será determinado Pela extensão Do abuso E aqui eles mostram Rapaziada Que o coach Que usou esse demérito Duas vezes Vai perder Um Major Que no caso É um campeonato Patrocinado pela Valve O coach que abusou Disso 3 Parte de 2 Majors Consequentemente 4 abusos ou mais 3 Majors 5 abusos ou mais 5 Majors E aqueles Colts Que usaram mais de 6 vezes Estão banidos De todos Os Majors Muitos vão falar Que o Apoca Que no caso É o coach da MBR Tá banido pra sempre Porque ele foi o treinador Brasileiro com maior Número de deméritos Porém A punição dele Foi reduzida 85% Pela E-Scike Logo Na teoria Ele tá livre Treinadores brasileiros Que não tiveram A sua punição Reduzida pela E-Scike Estão banidos Permanentemente No caso PED E o EL O EL Treinador aí da PEN Uma equipe de prestígio No Brasil Lembrando que eu tô falando Dos brasileiros Tenho certeza que diversos Colts no mundo Estão banidos Permanentemente Afinal esse bug Durou por meses E nesse tempo Muitos Colts Abusaram Em diversas ocasiões E também tivemos Algumas mudanças Por conta desse bug Que até ser descoberto E reportado Durou meses A Valve decidiu mudar Algo importante Agora Durante as partidas online Apenas jogadores São permitidos Na sala E no servidor Nem os treinadores Nem qualquer outro Membro da equipe Serão permitidos Na sala No servidor Ou de qualquer outra forma Se comunicarem Com a equipe Durante uma partida online É mano Isso vai impactar Principalmente Naquelas equipes Que o coach É muito importante Que o coach Realmente Faz até em muitos momentos Quase o trabalho Do IGL Enfim Vamos abrir as cápsulas aqui Rapaziada Na moral Sem muita enrolação Queria ganhar um adesivinho dourado Pra ser bem sincero Veio aí um Holográfico Holográfico Beleza Espada Mano Nunca nem vi esse time Beleza São poucas cápsulas Que estamos abrindo Se vocês quiserem Eu gravo um vídeo aí Abrindo 100 50 Não sei Em busca de adesivos dourados Vocês aí que escolhem Certo? Eu queria muito ganhar um adesivinho dourado De preferência da Fúria Da God's Sand Seria legal também Aí ó Um adesivinho da Boom Louco Mano Na real que Opa Passou um dourado Passou outro dourado Aí vem um da Boom Azul Olha Exceto Um dourado Que eu possa ganhar Todos os adesivos Eu vou mandar pra Uma única pessoa Beleza? Ou seja Já tenho sorteio de uma cápsula Vou sortear também os adesivos Que eu tô ganhando Do AdScent AdScent que agora Também é brasileira Né guys Big Que prendeu aí Em 2020 Realmente O adesivo da God's Sand É realmente bonito Hein guys Olha o olhão Idominati Partiu Passou um douradinho E veio da Liquid Mais um Uh Queria um rosa Não tem problema Mano Já passaram uns douradinhos Aí na roleta Bem que poderia Bem que poderia Vem 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 Bora 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 Ah mano Não é possível Que não vai vir um dourado Pra nós Sem caô Não sei também Quanto que tá Cada adesivo dourado Não sei se tá muito caro Mas eu acredito que Não deve tá barato Também não Tá o valor de uma Gut Talvez Uh Ah mano Eu vi o da fulha dourado Ai como eu queria Sem zoeira Mother Tears Caras nem tão Mas não sei Venho da fulha Por favor mano Venho da fulha Por favor Na moral Uh Então eu tenho aí 16 adesivos Já que não veio nenhum Adesivo dourado Eu vou mandar todos Esses 16 pra uma pessoa Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Tira uma print da tela Provando que você tá inscrito Que você deixou o like Manda essa print pra mim Lá no Instagram Com o seu trade link Uma pessoa vai ganhar uma cápsula Outra 16 adesivos Certo? É isso aí rapaziada Vídeo de atualização Só informando pra vocês Aí o que aconteceu Lembrando A ligue no canal Com a Show1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado ao CSGO Esse é o canal perfeito Pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí manos Eu que eu ficando por aqui Obrigado que a gente até o final Valeu Até amanhã E aí Transcrição e Legendas por Quintal